E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E como de praxe eu peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder se inscrever no canal, se inscreva, dê essa mão para nós, né? E automaticamente, né? Se você apertar no sininho, você vai receber as notificações em primeira mão do nosso canal, né? Vai procurar se manter sempre bem atualizado, né? E olha só essa ideia aqui. Como vocês podem ver, eu cortei o beloso, né? Eu cortei o cabelinho. Tô parecendo cebolinha, tá vendo aí? Mas fui fazer compra, né? O salão lá tava com promoção, né? Sabe como é que é? Em tempos de coronavírus, a galera corre. E o preço do corte estava por menos de mil ienes. Se você for por aí, né? Você vai ver no mínimo mil e quinhentos, mil e seiscentos ienes. Então, por novecentos e oitenta, eu falei, opa, vou aproveitar a bagatela. Entrei no salão. Fui lá cortar. Aí eu tava usando a minha máscara, tá? Aí a atendente falou assim, ó, vai encher sua máscara de cabelo, eu vou te oferecer uma, né? Ela pegou lá uma embalagem lacradinha, eu achei bacana, que tava lacrado ainda, né? E na hora que ela me mostrou a máscara, olha a máscara que eles estão fazendo. Máscara de papel toalha. Você pode ver que eles pregaram com grampo, né? De pregador normal. As tiras elásticas parecem muito com coisa de meia, né? Você pode ver assim, não tem aquelas meias de cabelo, aquelas coisas assim. Meia de cabelo que a gente fala assim. Aquelas meia calça, né? Eu falo assim, meia de cabelo, porque antigamente a mulherada pegava e colocava aquelas meias de cabelo. Colocava no cabelo, né? Aquelas meia calça pra prender os cabelos, né? Então, aí. Aparece aqueles elásticos de meia calça. Então é uma coisa bem simples mesmo. Fizeram a máscara com as pregas, né? No caso com papel toalha. E se colocar ela... Fica parecendo uma máscara normal, né? E de papel toalha. No caso ela fica descartável, né? Você vê que ela fizer de uma tal forma que cobre tudo. Não fica aquele vão, tá vendo? Porque o importante da máscara não pode ter vão, tá? Tá vendo? Não tem aquele vão aqui de entrada lateral. Aqui em cima tá fechado também. Embaixo tá fechado. Então eles fizeram de uma forma hemética, assim. Ficou bacana, né? Aí no caso, o pessoal tava cortando cabelo. A gente tinha que usar máscara. Aí não cai cabelo, não suja. Depois era só pegar e jogar fora, né? Mas eu trouxe pra ver... Pra mostrar pra vocês porque eu achei uma ideia bacana. Tá? Em vez de pagar aqueles absurdos numa máscara... Você vai gastar um pouquinho mais de tempo. Mas vai ter uma máscara descartável também. Né? Aí. Papel toalha. De boa. Tranquilo. Eu achei uma ideia bacana. Mas é isso aí, pessoal. Foi só um vídeo pra dar uma ideia pra vocês. No caso, quem tiver na dificuldade de usar. De encontrar máscara pra comprar. Fica a ideia. Papel toalha. Bacana. Eu achei. Eu aprovei. Né? Bacana. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.